Bom rapaziada, no vídeo de hoje vocês viram que Joãozinho já tava, já pegou né, cumpriu o objetivo de pegar level máximo aqui do segundo mundo Mas hoje eu estou aqui pra fazer mais uma coisinha, só que antes de tudo e mais do que nada eu queria pedir pra que você se inscrevesse aqui no canal E mano, ativaça aquela notificação porque eu posto 3 vídeos de Roblox aqui todos os dias Então manda aquela moral pro Joãozinho e deixa aquele likezão que isso me deixa muito feliz, demorou? E bom meus amigos, hoje, hoje, eu posso dizer que eu tive muita sorte, tá bom? Por que eu tive muita sorte? Eu não sabia que isso acontecia, se você sabia que isso estava acontecendo Já comenta aí embaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar dando aquela olhada marota, beleza? E bom, antes de tudo e mais do que nada, hoje eu estou aqui com o Nicolino E mano, se inscrevam no canal do Nicolas também, tá aí na descrição, tá? E eu tô de olho, viu? Tô de olho no senhor, tá? Por que eu? Não fiz nada Por que eu? Não fiz nada Aham, vou te contar, te contar, viu gente? Se você não tá entendendo o que eu tô pitola com o Nicolas, assiste o último vídeo aí do canal Mas Nicolas, hoje vou ignorar, por esse vídeo, vou ignorar tudo o que aconteceu E vamos lá, vamos aos detalhes Primeiramente, o que que acontece, rapaziada? Eu tava aqui upando pra poder pegar o level máximo e tipo assim, né mano? Conforme tu vai upando, tu vai derrotando, pra quem não sabe, tá rolando os negócios de bônus Que tipo assim, eu ainda não sei se esse sistema vai ficar ou se ele vai desaparecer com algum tempo Ou se ele vai tipo assim, se limitar? Como assim se limitar? Porque tipo assim, gente, o bônus, ele é tipo uma moeda igual o ectoplasma que a gente tem ali no navio fantasma O ectoplasma é uma moeda que a gente recebe quando a gente derrota os mobs lá de dentro do navio E com esse ectoplasma a gente pode comprar a tocha, a gente pode comprar a máscara go A gente pode comprar algumas outras coisas que tem ali no navio fantasma Se eu não me engano, é uma máscara, uma espada e uma gunner E essa tocha, eu acho que são... Não, a tocha a gente consegue derrotando o cara que aparece lá em cima É isso, acho que é isso E... enfim E... surgiu os bônus Que quando a gente derrota assim, alguns... alguns NPCs aqui Alguns... alguns... alguns personagens que a gente derrota por aqui A gente ganha esses bônus E esses bônus a gente pode trocar 50 bônus a gente troca por uma surpresa aleatória 150 a gente reseta o nosso status E 300 a gente troca a nossa raça E tipo assim, as únicas coisas hoje que o bônus impacta no jogo É no terceiro mundo, no terceiro mar Onde na última ilha a gente consegue trocar bônus por surpresas E nessas surpresas tem como vir duas orbes Uma azul e uma vermelha A vermelha, se eu não me engano, ela faz com que você consiga desbloquear o Dragon Breath V2 Que eu já fiz o vídeo mostrando aí no canal E a azul faz com que você invoque o último boss E... é... tem a chance de pegar aquela foice boladona Infelizmente eu ainda não peguei essa Eu preciso juntar bônus Inclusive eu vou começar a correr atrás disso Mas não é nosso intuito hoje E por que que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque, mano, eu achava que, tipo assim Itens aleatórios viriam apenas no terceiro mundo E aqui no segundo mundo, tipo assim Não tem obrigação de ter esse trocador de bônus Então, tipo assim, talvez Quando o jogo atualizar de novo Eu pensei que eles tirariam do primeiro e do segundo mar Esse trocador de bônus Deixaria apenas no terceiro mundo Que daria essa oportunidade de você conseguir essas duas almas Mas por tudo que tá acontecendo Eu tô achando que vai ficar Porque é o seguinte, família Eu estava girando como... Como... como uma linda borboleta Eu estava, tipo assim, simplesmente lá Tentando pegar os meus... Os meus dobro de XP pra poder upar Até fiquei um pouco bravo, confesso Porque eu gastei 800 de bônus E não veio nada A gente conseguiu até alguns fragmentos Algumas moedas, enfim Mas... Opa, tem um... Tem um Hippie Indra aqui O que que será? Deixa eu ver Que cor de haki que eu consigo pegar aqui? Hippie Indro? Oh, Hippie Indra O que é isso? É o que vende a cor de haki Por que que eu não consigo comprar? HiX I'm Buzzy Eu não sei o que que isso significa Mas beleza E... tipo assim Até esse trocador aqui, tá família? E eu trocando e tal Não veio nenhum dobro de XP Fiquei bravo Só que aí eu percebi uma coisa Apareceu um item no meu inventário Nicolas Um item com o qual eu não tava esperando Ué, mas é bom É bom Palpar Essas coisas Olha, é interessante Cadê você? Você já... O Nicolas tá aqui, ó Oi, Nicolas Ah, se eu for pra me humilhar Pode ir embora Olha esse daqui Olha aqui na minha mão O que que veio Pera, aí Ué? Não é a chave que tem que derrotar Só com o Boss? Exatamente Mas ela é uma chave Ela é a chave mais rara Desse mundo Eu vou te explicar porquê Mas você quer ir lá comigo Ver o que que ela faz? Embora Então, ó Já vou passar ali Pegar um barquinho pra gente E, rapaziada O porquê que essa Essa chave ela é tão rara Ela é mais rara Do que A chave pra gente pegar O O Fishman Karate V2 E ela é mais rara Tipo assim A chave mais comum De você encontrar É da biblioteca Pra pegar o Black Lag V2 A outra É pra você pegar ali O Sharkman Karate V2 Que eu acho mais difícil Porque você tem que enfrentar O Tid E não é o ICDM E o Tid, mano É... Pra todo mundo aí Que não sabe O Tid ele fica invocando A Cia Beast É porque por algum motivo Quando a gente tá de Boost De Boost De Buda Ele não invoca A Cia Beast Por que isso acontece? Eu não sei Mas ele não invoca A Cia Beast E essa Essa chave Ela é um negócio Meio secreto Que se você não entende O que que ela faz Você nunca vai entender O que que essa chave Pode fazer E, mano Eu só espero Que eu não tenha lido errado Que essa chave é pra isso Porque, mano Se eu tiver falando isso Eu tô passando Um grande de uma vergonha Mas eu espero que Eu não esteja Me confundindo Com uma outra chave E nesse mundo Tem essas três chaves A que eu falei Uma pro Black Lag Outra pro... Pro Fishman Karate V2 Só que essa, Nicolas Ela abre uma outra Passagem secreta Qual seria? Ah, você vai entender Principalmente você Que... Que está paralelamente E tentando se tornar Um grande espadachim Ela vai... Ela vai te entregar o trunfo Ela abre mais uma? O que? Ela abre mais uma? É porque tem Tem várias fechadas, né? Os secretas Não Nenhuma daquela porta Ela abre Isso daí eu já te adianto Nenhuma daquelas portas Lá vai abrir Oxi Então eu não faço a mesma ideia Isso daí Você já pode tirar Seu cavalinho da chave Ai Por que eu fui parar Embaixo do navio? Ah, é porque Tu fica andando Para de andar Fica quietinho Eu fiquei no canhão Atirando Ô menininho Viu? Encrenqueiro Inquieto Encrenqueiro O que é encrequeiro? Você é encrespado Crespado? Nunca nem escutou essa palavra Nunca nem escutou Cadê? Essa aqui é a próxima Mais do que eu tenho que vir É Pior que é verdade Depois de lá Que leva que você está? 1302 Não Você só vai vir para cá No 1350 Ai Que vai demorar muito Depende Se você tiver um dobro de XP Vai que vai Que nem um foguete Mas como é que eu vou arrumar? Que eu giro, giro E não vem dobro de XP É Um velho rico João Mas eu não sou velho? Eu sou novo Bebê 24 anos Em cada dedo Nossa, Nicolas Brincadeira, brincadeira Brincadeira Não, não Beleza Nossa Cara, eu não imaginava que esse barco aqui era tão lento Lento Mano Viagem de Mas enfim Estamos chegando E é aqui, Nicolas É aqui onde a gente vai usar essa chave Que nem eu falei Ela tem Dois jeitos da gente conseguir Que O primeiro é esse Que eu não sabia, né? Que é É Pegando o negócio lá nos bones E derrotando o ICDM Eu não estava esperando Mas pô Já que aconteceu Enfim Aqui nesse lugar tem uma passagem secreta, Nicolas Mais exatamente aqui, ó Se a gente vir aqui A gente consegue entrar aqui, ó Tá vendo? E aqui tem esse baú E esse baú é pra essa chave E a gente consegue pegar essa gracinha aqui A Rengoku Eu quero ver ela Abre Abre o baú Só se você pegar a chave Vamos derrotar aqui, ó Ai, vem tu Cadê? Derrotar ele? É Bate aqui no ICDM Calma aí Ai, aliada Mandei Derrota ele Derrotou Mas você pegou a chave? Peguei uma de diamante Ah, você pegou essa que abre aqui, ó Ah, que sem graça Ah, e agora você pode pegar o Black Lag V2 Mas e o meu... Essa daqui Essa habilidade O Super Home Super Human Ah, é só se você quiser pegar outra habilidade Enfim Pra tirar PVP Aí é com você É isso daí Quem faz a sua estratégia é você Mas aí tu precisa pegar o Black Lag E vir aí com o Black Lag Com mais de 400 de maestria Ah Desistir, meu Super Home Tá bom demais Mas ó, tu sabe que espada é essa? De quem que é? De todo coração Não faço a mínima ideia Mas aquela bolada ela é É... Tu não sabe de quem é? Não Era pra eu saber Era É a do Zoro Ah, menino esperto Eu chutei Só conheço ele em Spadashi Então tá bom Na verdade, na verdade Pelo que eu sei Ela não é bem Ela não é bem do Zoro Eu acho Então eu sei que Não tem um cara que tem um chapéu bolado também, né? É dele? Não, não Eu acho que essa espada aqui é mesmo do Rengoku Ah, do... Do... Do Demon Slayer Cara, é igualzinho Mas tipo assim Eu queria... Tipo assim É isso mesmo, família? Eu sempre achei que ela tinha alguma coisa a ver com o Zoro, né? Porque é um jogo de One Piece Mas eu tô dando uma olhada aqui E o nome das três espadas do Zoro É tipo diferente É a... É o Wando... O Wado... Wando... Wado... Nossa, tu deve estar falando tudo errado Porque só deve estar a pistola comigo Mas ele tem as três A Meito A Kokuto E a Yoto Essa é a Meito Essa... É, é isso mesmo Essas são as espadas dele E daí as outras têm os outros nomes, né? Que tem a Wado Wado e Timote Sandai, Kitetsu E Shizui Essas são as espadas Doideira não, né, Nicolas? Eu acho que Hip, Nicolas Bom, mas cara Peguei a Rengoku Tá aqui É... É uma espada que eu acho muito doida, mano Tipo, muito da hora Ah, é de Demon Slayer mesmo Nossa Tá escrito na minha cara ali Demon Slayer Mas beleza Eu não sabia disso Eu não sei se isso é bem pra ser um easter egg Do jogo, do game Mas tá aqui Eu antes achava que era do Zoro, né? Mas agora que, né? Eu sei, é igual do Rengoku Mas ainda achei que talvez Tivesse alguma coisa a ver com o Zoro Mas eu fui meio inocente, né? Pra dizer bem a verdade Fui bem, bem inocente Pra ser sincero Mas família É isso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fomos!